Meus amigos estão brigando e ninguém acerta ninguém. Tire, 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 para, relaxa, cara. Eu sei, eu sei. O primeiro dia tá tão bom que ele mal começou e já começaram a dar corretivas no Diego. Retira o filho de... Qual o seu problema, cara? Retira o que você falou, papi. Retira o que você falou agora. Qual é o seu problema? Tá todo mundo bebendo aqui, cara. A gente tá bebendo uns 10 dias. O que foi, cara? O que que é? Você com uma de bro e mesmo assim me fala... Toma aí. Cara, que isso. Eu só quero curtir e que a minha festinha seja espetacular. Aí eu olho e tem briga. Como assim, gente? Que p*** que tá acontecendo? O que foi que eu perdi? Como assim? O José e o Benny tão brigando? Você tá se metendo onde não é chamado, papi. O que mais? Interessa de que, cara? Benny e José aplicam o pra que discutir se a gente pode cair na porrada. Toma aí, você tá fazendo... O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Fala aí. Cara, que maneira de chamar atenção. Vocês têm que fazer esse tipo de coisa pras pessoas notarem vocês? Seu falso, você tá falando... Chega, chega, chega. Tô, moleque, são duas caras. Tô, moleque, você tá fazendo o problema. Não, 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 ele não vai embora. Laca ele, ele não vai embora daqui. Ele não vai embora daqui. Você desrespeitou? Você não tem culhões. Eu não vou baixar meu nível ao seu, Fer. Não é você que vai me dizer que eu não tenho culhões se eu só falhei a verdade e você começou a chorar. Me respeita. Eu não entendo nada. Eu não vou te respeitar, seu imbecil. Você não vale nada, seu... Quem esse cara pensa que é para opinar sobre quem eu mereço ou não? Assim, ele não me conhece e nem quero conhecer ele. Eu nunca sou assim como ninguém. Não, não é. A não ser que te provoquem, né? É isso. Linda, deixa de ser tão sensível. Papi, não se meta. Sim, eu sou sensível, cara. Não posso ser sensível mais. Mas é minha culpa. Ah, eu não gosto quando você trata mal mulheres na minha frente, cara. Sinto muito, seja você ou outro homem. Eu não gosto quando você fala mal de outras mulheres. Chega, Carlos, para, para, que é transada, irmão, para com isso, que isso? José, você tem que escutar mais. Carlos, quem você quer defender? Uma mulher que acaba de aparecer faz dois dias ou o seu parceiro? Para de show. Ou você me chamou de toca. Para de show. Ei, peraí, 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 e tal é show. Isso não é do show. E bom, já era hora de alguém colocar o José no lugar dele. Você tem que relaxar aqui, você não é a diva da pã. Quando eu fico muito bêbada, eu desconheço até a Lady Gaga. Depois que passou pela linha, já era. Eu cuido de você, vem, vem. A Jailin começou a explodir que nem uma maluca, ela ficou louca, subiu uma raiva. Jailin! Para com isso, por favor. O monstro do álcool consumiu totalmente ela e trouxe o que há de pior. Então, Jailin, para! Para! Que fracassi! E de repente eu me viro e vejo a Jailin toda empoderada. Jailin, olha pra mim, chega, tá pronta? Não, chega você. Não, meu amor, estamos na Colômbia, que eu que mando. Não, chega você, me solta, você não está me respeitando. Não, óbvio que sim. Ai, como você atreve. O que deu nela, gente? Calma aí, vamos fazer uma votação, tá? Não, 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 comigo não. Ei, parece que ela veio pronta pra guerra. Ah, não vai, cara. Primeira vez que eu vejo a Jailin nesse estado de monstruosidade. Aí, bebe uma água, hein. Tá, não, meu amor, você não é água do México, eu não tomo. Tchau.